Nós sabemos que estamos vivendo um momento dos ventos do liberalismo econômico. É a pior parte do capitalismo, aonde nenhum direito é respeitado. Apenas o lucro, o sistema financeiro e a concentração de renda valem para aqueles que são donos do poder e para a elite. E é esse vento que está soprando no Brasil, que soprou por muito tempo no Chile, que soprou por muito tempo também no Equador. As consequências nós vimos, é a retirada de direitos, é a privatização, os baixos salários, a pouca renda, o empobrecimento do povo brasileiro. Essa gente que hoje governa, representada por Bolsonaro, que além de dar guarida a uma política econômica liberal, tem que explicar o seu envolvimento com milícias, com queirós, o envolvimento da sua casa com o assassinato de Marielle. É esse o tipo de presidente que nós temos? Está colocando uma das agendas mais neoliberais que nós já vimos no Brasil. Eles estão destruindo os direitos constitucionais. A primeira ofensiva foi a reforma da Previdência, que destruiu o artigo 7º da Constituição. Hoje pode reduzir salário do trabalhador por trabalho intermitente. Hoje pode terceirizar todo tipo de atividade de trabalhadores. Hoje a mulher pode trabalhar em lugar insalubre. E desmontaram a justiça do trabalho, que era aquela mais próxima e acessível ao trabalhador. Com a emenda constitucional 95, eles destruíram o artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais. Hoje nós não temos recursos suficientes para educação, para saúde, para assistência social. E isso está fazendo diferença na vida do povo. Com a ação que eles estão fazendo de ofensiva, as privatizações, estão acabando com o artigo 1º da Constituição, que fala da nossa soberania. Para que essa sanha privatista vender as nossas empresas, aliás, o que eles vão conseguir na venda das empresas, não vai dar um décimo do que elas valem e do dinheiro que o povo brasileiro já investiu. Seja nos Correios, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras. A Petrobras gere uma das maiores riquezas desse país, o petróleo. O Brasil será autossustentável em petróleo. Já é. É o décimo país, maior produção. Nossos campos do pré-sal têm condições de produzir 60 milhões de barril por dia. O Golfo do México, que é o que mais produz, produz 13 milhões. Por que que eles acabaram com o marco do pré-sal? Tiraram a Petrobras de operadora para liberar para as petroleiras. E agora querem entregar a riqueza. Estão privatizando as nossas refinarias, os gasodutos, a distribuidora. É isso. É o desmonte do Estado brasileiro. E o povo brasileiro, gente, está sofrendo. Está desempregado. Está com baixa renda. Hoje o maior empregador no Brasil são as plataformas de serviço. Uber, iCood, 99. Onde as pessoas trabalham e não tem direito. Não tem fundo de garantia, não tem décimo terceiro, não tem férias. O Bolsonaro agora vai lançar um programa para a geração de emprego. Que é exatamente o emprego da plataforma de serviço. A carteira vende amarela. Para não ter direito. As pessoas vão ganhar menos, vão trabalhar mais. Essa é a realidade que o país está. Aqui nós temos trabalhadores, muitos, das empresas estatais. Sabem a importância estratégica dessas empresas, quando elas são usadas corretamente para o desenvolvimento econômico e social do povo. Aqui nós temos gente que tem mais clareza do que está acontecendo no Brasil. Nós temos a obrigação, companheiros e companheiras, de conversar com o povo brasileiro, de esclarecer, de dizer que quando nós estamos lutando pela não privatização dos Correios, não é apenas a luta pelos salários dos trabalhadores do Correio, mas é a luta, sobretudo, pela democratização da informação, pelo acesso das pessoas a um sistema financeiro diferenciado, é pela inclusão. Assim é no Banco do Brasil, assim é na Caixa. O povo brasileiro tem que saber por que tem que defender as suas empresas. Então, essa manifestação aqui, tenho certeza que ela inicia uma jornada de lutas que nós temos que fazer no Brasil, por emprego, por renda, por direitos e contra as privatizações. E fazer dessa jornada um esclarecimento sistemático da opinião pública brasileira. Porque eles estão fazendo campanha, campanha contra as empresas, dizendo que as empresas abrigam privilegiados, campanha para desmontar o Estado. E nós temos que dizer que eles querem implantar o Brasil, o sistema do Chile, que privatizou, inclusive, os serviços de saúde e educação. Então, companheiros, nós estamos numa guerra, diversão, de narrativa e numa luta para ganhar o povo brasileiro para o nosso lado. Um povo que está sofrendo as consequências dessa política liberal do Guedes e do Bolsonaro. Por isso, saúdo com muita alegria essa manifestação aqui. Quero dizer que o Partido dos Trabalhadores estará ao lado, de todos os movimentos sociais, sindicais, dos trabalhadores, das estatais e do povo brasileiro. Para que a gente possa frear os retrocessos que estão tendo no Brasil. Um país com tantas condições de desenvolvimento. Um país que, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma, conseguiu diminuir a pobreza, conseguiu dar 20 milhões de empregos e conseguiu prevalorização salarial. Não é por outra coisa que o Lula não está aqui conosco. É exatamente porque foi o presidente que mais defendeu a Constituição Federal e mais aplicou o que nela estava previsto. Ela que é símbolo da nossa soberania. Por isso, a nossa luta, a luta pelos direitos, é também a luta pela democracia. E não tem caso que represente mais o ataque à democracia e afronta os Estados de Direito do que a prisão de Lula, que está lá encarcerado a despeito da Constituição Federal e dos seus direitos. Por isso, a gente está aqui, para firmar com vocês essa luta e lutar pela liberdade daquele que foi o maior presidente da República e o melhor presidente para o povo brasileiro. Viva a luta para o povo brasileiro! Lula livre!